O Eduardo tocou em um ponto com vocês, surpreendeu, vocês não precisaram te contar pra ele, mas que ele tocou nesse assunto Ele já foi falando o que precisava dentro de algum ponto É, exatamente, o conselho dos espíritos, né, pra gente, exatamente o que, enfim, só a gente mesmo poderia saber, né Por exemplo, olha o que acontece, eu já vi isso várias vezes, eu vi isso na minha frente, um casal brigando O cara ficou com raiva, a mulher ficou com raiva, aí eles começaram, o espírito foi na mulher e falou assim Olha o que esse cara tá fazendo com você, não sei lá, não lembro direito qual foi o contexto Tipo assim, o cara acha que manda em você, aí ela foi lá e gritou Aí o mesmo espírito foi no cara e falou assim, olha só, quem essa mulher acha que é pra falar desse jeito com você? Você vai deixar? Você não é o homem da casa? E o cara absorve o pensamento Porque como ele tá com raiva já, ele tá absorvendo o pensamento dos espíritos ruins Porque o negócio do obsessor é fazer o pautorar, porque ele pode pegar a energia de ambos, entendeu? Então ele vai só provocando, só provocando E aí acontece que sim, tem o nosso pensamento, óbvio, né Nós temos o pensamento, só que o nosso pensamento, ele interage com o mundo espiritual E ele traz pra perto de nós espíritos compatíveis com aquelas ideias E também coloca a gente nessa mesma faixa vibratória, porque funciona assim, na verdade É como se fosse um rádio, né, por exemplo, aqui a gente tem as estações de rádio, né Então se você sintoniza, sei lá, Jovem Pan é 109, acho que é, se não me engano 97, acho que é metropolitana Se você sintoniza essa estação, você vai pegar a frequência, né, das ondas dessa rádio Quando você tá com raiva, depressivo, ou alguma coisa assim Você entra nessa vibração Nessa vibração, exatamente Então assim, existem as vibrações ruins e as boas Então se a gente começa a falar, por que que, por exemplo, às vezes a gente começa a falar de uma doença E todo mundo começa a ficar meio zoado Porque você tá entrando na faixa vibratória dessa doença Então você tá entrando em comunicação com todos os outros que tão também pensando nessa doença Tipo assim, o mundo é energia A matéria, ela é energia de forma densificada, na verdade, né É uma energia de forma meio congelada, assim Mas o resto é tudo energia Nós somos espíritos, que estamos aí vivendo diversas experiências físicas e também espirituais Então assim, tudo é energia E aí a hora que a gente pensa e reflete sobre algo que tá acontecendo Ou que a gente começa a conversar sobre esses temas A gente entra nessa parte vibratória Então aquele cara, você pode ver isso daí O cara que tá naquela vibração Às vezes o cara nem é ruim Mas o cara tá passando por uma dificuldade, não consegue se controlar E acaba se acabando na bebida ou alguma coisa assim Ele entra na faixa dessas coisas ruins E aí é só porcaria Aí a vida do cara fica de cabeça pra baixo Acontece muito isso Acontece muito isso